Olha, os policiais do 42º Batalhão da Polícia Militar, então, estouraram, né, essa boca de fuma, esse laboratório, funcionava como as duas coisas e deram prejuízo aí pro tráfico, viu? Foi mais um traficante tirado de circulação, tirado de ação, já tinha passagens pela polícia. Converso agora com o Tenente Pablo pra falar mais sobre essa ocorrência. Boa noite, Tenente. Como que a polícia descobriu, então, esse laboratório e qual foi o prejuízo aí pra bandidagem? Boa noite, boa noite, Silvier, boa noite a todos que nos assistem. Bem, esse foi mais um trabalho da inteligência do 42º Batalhão, que, através de algumas informações, chegou aí a conclusão de que haveria aí um possível laboratório de drogas na Vila Lucie, aqui na capital. O nosso tático do 42º Batalhão foi checar essa informação e, realmente, dentro dessa residência, na Vila Lucie, nós encontramos aí grande quantidade de drogas, sendo elas um quilo de cocaína já preparada, pasta base, seis quilos de pasta base, dois quilos de cloridrato de cocaína e fenacetina, 50 quilos de fenacetina, que é um analgésico utilizado aí pra misturar na droga, pra dar mais volume, né, baixar o preço. Na verdade, não baixar o preço, mas o traficante lucrar mais... Aumentar o lucro, né? Aumentar o lucro do traficante. Quanto que renderia pra eles se a polícia não tivesse colocado a mão na droga? Bom, essa droga toda é avaliada em mais de 250 mil reais. Agora, o André Silva Cavalcante, que foi preso, já era conhecido da polícia? Isso, o André Silva Cavalcante, ele é, quanto mais no mundo do crime, ele tem passagens por receptação, por roubo, inclusive, ele puxou aí cinco anos no POG, aqui em Goiânia, ficou cinco anos preso pelo crime de roubo, roubo a veículo, roubo a estabelecimento comercial. Tem um indivíduo muito perigoso, ele estava em posse aí dessa droga e agora aí ele vai ter que prestar conta disso aí, né, vai responder mais um tráfico de drogas. É só ter a oportunidade, né, Silvia? É só voltar pras ruas, volta direitinho, o caminho já é certo aí, né, o caminho do crime. Mas a polícia colocou as mãos de novo, vamos ver agora quanto tempo fica na cadeia. Obrigada. Obrigada.